E aí melhores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de unboxing, gente. Estou muito feliz aqui com esse presente que eu peguei aí diretamente da SOMIC, que é a empresa chinesa que está fabricando vários headsets, games, vários headsets de qualidade. E o pessoal da SOMIC entrou em contato comigo para estar me presenteando aí com esse headset e está fazendo um review aí sincero para vocês, tá bom? Então, quero agradecer muito aí a empresa, tá? Dizer que eles foram muito solistas. Esse produto chegou para mim lá da China e tem um prazo para você pagar aquela taxa do correio, né? Aquela taxa de 15 reais. Aí eu acabei esquecendo disso daí. O produto voltou, aí mandei e-mail para eles. Eles já me enviaram outro já na mesma hora. O pessoal lá, gente boa, nota 10, tá? Com o feedback ao cliente, beleza, gente? Então, vou trazer aqui para vocês, ó. Esse daqui é o headset G951S Purple. Eu peguei esse Purple aqui porque, apesar dele ter uma aparência feminina, ele também é unissex, né? Eu posso tirar aqui as orelhinhas de gatos que vocês já vão ver, tá? E ele fica um aparelho que pode ser usado para homem, tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Eu gostei desse produto aqui porque eu tenho uma irmã, né? E ela divide as coisas aqui comigo. Então, tem que comprar um aparelho assim, desse jeito que ambos possam usar, né? Então, gente, além de ser bonito para caramba, olha só essa caixa aqui, que coisa bonita, hein? Gostei. Eu já fiz um unboxing dele aqui porque eu tinha que testar para poder dar as minhas impressões aí para vocês, tá bom? Então, vocês vão estar vendo aí as especificações técnicas dele. Eu usei ele por uma semana para poder vir aqui e dar um feedback para vocês de como que é esse headset e a qualidade dele, tá bom? Vou mostrar para vocês aí o que veio na caixa. Veio aí, ó, uns panfletinhos, beleza? Lembrando que se você tiver interesse em entrar adquirindo um headset desse direto da fábrica, tá, gente? O link está na descrição aí. Se você pega direto da fábrica lá, é mais barato que não tem o intermediário, né? Estou com o headset aqui já fora da caixa, mas eu vou deixar ele por último. Vou mostrar as outras coisas que vêm com ele, tá? Vem aqui, ó, esse cabinho que você pode conectar aqui, ó, o fio do headset nele. Aí você conecta aqui, ó, no computador. Aí ele funciona o microfone e o fone, tá bom? Ou então você pode conectar aqui direto aqui e ele funcionar somente o fone. Lembrando, tá, gente? Como ele tem essa entrada aqui, ó, vai funcionar no seu celular, vai funcionar no PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Vai funcionar na maioria dos aparelhos, tá? Olha só que bacana aqui, ó, as orelhinhas de gato, tá? Eu vou usar essas orelhinhas aqui, pode ter certeza absoluta. Tá? E, ó, ele vem aqui nessa proteçãozinha, que eu chamo de berço. E aqui está o produto, gente. Olha aí que bacana. Vem aqui o microfone. Esse microfone aqui é bom, tá? Eu estava usando um outro headset, um headset de marca, bem mais caro. Eu paguei R$400,00 nele. E o microfone desse headset aqui, ó, é bem melhor. Eu acho que é três vezes melhor do que o fone do headset que eu estava usando ali, ó. Tá? E aqui, ó, tem uma... Uma entradazinha aqui, ó, que é onde vai captar o seu áudio, tá? Então, se você vai fazer uma gameplay, por exemplo, vai usar ele para fazer gameplay, você pode colocar aqui. Ele não vai pegar o áudio que vem de frente. Por exemplo, seu monitor ali está soltando som, o seu teclado está soltando som ali. Ele vai pegar a prioridade, né, do que vem aqui, ó. Que vem aqui da sua boca, né? Porque o áudio vai ser captado aqui, ó. Tá? Então, eu achei um ponto bem positivo disso daí, tá? Se você quer colocar as orelhinhas, olha só. As orelhinhas aqui, ó, são de borracha, né? Então, você pode colocar aqui facilmente, ó, aqui em cima. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse headset aqui foi o conforto dele, ó. Você pode regular ele, ó, por aqui, ó, tá vendo? Ele se encaixa perfeitamente com a sua cabeça, ó. Por causa dessas liguinhas que tem aqui, ó, esses elásticos. Olha aí, ó, que bacana. E você pode estar regulando aqui também as orelhinhas, ó. Opa! Você pode estar colocando elas da posição que você quiser, né, ó. Você pode deixar assim. Eu gosto de deixar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer as lives desse jeito aqui, ó. Vocês vão ver. Entra lá na Twitch, lá, quando eu estiver fazendo live de gameplay, que vocês vão ver eu com ele. Tá bom, gente? Tá. E ele, ó, bem confortável aqui em cima, aqui, ó. Tá a marca, né, o logo da marca. Aqui, ó, é uma almofada. É bem confortável mesmo, gente. Eu curti o conforto dele. Ele não aperta na cabeça da gente. Aqui também é uma... É um corino, né. Olha aí, ó. Que bacana. Aqui do lado, né, existem duas versões desse... Desse headset aqui, ó. Tem uma versão que ela é mais completa, que é a versão pink. Aí, essa daí, ela é rosa, né, pink, eu não ia usar, né. Então, não peguei ela. Mas a versão pink acende isso daqui, ó. Acende aqui, acende aqui a ponta do microfone. Eu, como não gosto muito de luzinha em headset, eu achei essa versão aqui melhor, né, que ela não acende. Ele entrega uma qualidade de som boa, tá, no áudio dele. Não é 7.1, o outro pink, ele é 7.1, tem vibração, tem tudo mais, né. Eu acho que a empresa, ela deveria fazer uma versão purple dessa daqui, ou então até de outra cor, com a mesma qualidade da pink, né. Com vibração, com áudio 7.1, e os ledzinhos aqui, né. Ah, aqui, ó, vou falar pra vocês aqui do cabo. O cabo, ele não é muito grande, tá, ele tem mais ou menos um metro e meio. Isso daqui pode ser um algo negativo pra algumas pessoas, tá. E o que eu achei de legal é que ele tem o controle. Você pode controlar ele por aqui, ó. Tá, porque aqueles que é controlável aqui pelo fone, eu não curto, porque a gente esquece do comando, quando a gente vai querer mutar, vai querer aumentar o volume, aí tem que tirar o headset da cabeça pra vir aqui, ver onde que é, entendeu? Eu não curto. Eu gosto desse jeito aqui, ó, que você pode ver aqui, ó. Aqui tem o volume. Aqui você pode mutar aí o seu microfone, né, habilitar ou desabilitar, beleza? Ele entrega uma qualidade de som ok, tá, pela faixa de preço dele, de quanto que ele custa, né. O link aí da descrição, vocês podem clicar e ver quanto que ele tá custando. Ele tem um custo-benefício bom. Se você é um cara bem exigente, gosta de jogar FPS, né, gosta de um áudio 7.1, talvez ele não seja tão interessante pra você. Mas se você não é tão exigente como eu, e quer um item aí bonito, é, pra você tá jogando aí, e também que entrega uma qualidade de áudio ok, que tem um microfone bom, ajustável, eu acho que essa daqui é uma boa opção aí a se considerar, gente. Olha aí, ó, que bacana aí. Bem estiloso, né? Então esse daí foi o vídeo, galera. Obrigado por terem assistido até agora. Caso vocês tenham interesse desse produto aqui, tem o link na descrição aí, beleza? Deixa aquele like, deixa a sua inscrição se não for inscrito ainda, e acompanha os próximos vídeos. Valeu, galera. Agora eu vou deixar essas coisas de lado aqui e vou jogar um pouco.